É agora, Jairo? Porra! Agora, neste momento, queria chamar um cara que ele nasceu aqui em Poço Verde, Sérgio Pano Retado, e... Saulo Fernandes! O nome dele é Jairo Poeta! Saulo Fernandes! E aí? E aí? Olha só! Como vai? É aqui, Sousaria? É aqui, é aqui. Foi aqui onde tudo começou. E fala pra você, cara, que... Aquele choro, aquela chuva lá que eu tomei, seguranças me barrando, toda aquela coisa, eu não sabia que... Eu sabia que eu não ia ser por acaso. E você estar aqui hoje, foi Deus que mandou você pra cá, velho. Pode ter certeza. Tamo junto, filme aí, ele, nego. Vamos jogar pra cima? Vamos lá? O quê? Vamos jogar pra cima, Poço Verde! Vamos, Jairo! Isso é Banda Eva, Jairo Poeta! Agora aqui é só terça, que eu tenho que dar uma lascada. Bote aí! Vamos, vamos! Alucinando, meu patrão! Filma, Jairo! Vê um filme, Jairo! Filma, Jairo! Vê um filme, Jairo! Alucinando, meu patrão! Vai! Vamos jogar pra cima, Poço Verde! Meu Jairo! Meu amor, olha só, hoje só não apareceu, e é o fim da aventura humana na terra. Meu planeta, meu Deus, fugiremos nós dois, na arca de Noé. Olha bem, meu amor, é o final da audicéia terrestre. E só não joga pra cima, Poço Verde! Vê! Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor, na última astronave, Eva. Além do infinito eu vou, eu vou voar, sozinho, com você. E voando bem alto, Eva, me abraça, pelo espaço de um instante, Eva, me torre pro teu corpo e me dá. A força, João, a mãe estima, João, a mãe estima, como é que é? Meu amor, meu amor. Alô, dona Mariquinha! Minha avó, Saulo. Minha avó. Cadê, Saulo? E é o fim da aventura. Alô, Jair do Oliveira, meu pai. Meu planeta, Deus, fugiremos nós dois, na arca de Noé. Olha bem, olha bem, olha bem, olha bem, meu amor. É o final da audiência e a terra espírita. Sério, poeta, Saulo Fernandes, que for subente, minha pequena Eva. Eva, o nosso amor, Eva. Além do infinito amor, eu vou voar, sozinho, última vez aconteceu isso também. E voando bem alto, Eva, me abraça, pelo espaço de um instante, Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver E pelo espaço de um instante, afinal não há nada mais que o céu azul pra gente morrer Olha a mão, olha a mão, sobre o Rio Berújo e o Managascar Já era o poeta, e toda a terra me reduzida a nada, a nada mais. Olha bem, olha bem, olha bem, olha bem, olha bem, olha bem, meu amor. É o final da audiência e a terra espírita. Joga pra cima a casa de mãe, como é que é, minha pequena Eva. O nosso amor, na última jornada, além do infinito amor, eu vou voar, sozinho, com você. E quando vem alto, Eva, me abraça, pelo espaço de um instante, me cobre com teu corpo e me dá A força, minha pequena, minha pequena Eva. O nosso amor, na última jornada, além do infinito amor, eu vou voar, sozinho, com você. O nosso amor, na última jornada, além do infinito amor, eu vou voar, sozinho, com você. O nosso amor, na última jornada, além do infinito amor, eu vou voar, sozinho, com você. O nosso amor, na última jornada, além do infinito amor, eu vou voar, sozinho, com você. O nosso amor, na última jornada, além do infinito amor, eu vou voar, sozinho, com você. O nosso amor, na última jornada, além do infinito amor, você. O nosso amor, na última jornada, além do infinito amor, eu vou voar, sozinho, com você. O nosso amor, na próxima jornada, além do infinito amor, você. O nosso amor, na última jornada, além do infinito amor, você. Uma noite de amor É na praia do bairro do farol Retuponho abandonado Tô com a grade Lá em Hollywood pra de tudo Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na Ilha do Sol São Fernandes, Ilha do Sol Tudo começou Há um tempo atrás Na Ilha do Sol Destino te mandou de volta Para Poço Verde Tudo começou Há um tempo atrás Na Ilha do Sol Destino te mandou de volta Meu baixista preferido Num coração ficou Lembranças de nós dois E como ferida aberta Como tatuagem pra cima Poço Verde Oh, Mila Viu em uma noite de amor É na praia do bairro do farol Retuponho abandonado Tô com a grade alta astral Lá em Hollywood pra de tudo Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na Ilha do Sol Na Ilha do Sol Oh, Mila Mil e uma noite de amor Com você Na praia do bairro do farol É no banho abandonado Lá em Hollywood pra de tudo Lá em Hollywood pra de tudo Lá em Hollywood pra de tudo Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na Ilha do Sol Valeu, Saulo Fernandes Na Ilha do Sol Valeu, meu Deus Muito obrigado Jairo Poeta Saulo Fernandes Forço Verdeano Eu e você Te amo Ei Vai Uma garra não Vai Circulou, Circulou, Circulou Circulou, Circulou É tão maravilhoso É tão maravilhoso Nosso amor A nossa química bateu O nosso amor apareceu Se tem alguém que te quer bem Esse alguém sou eu Cola teu corpo com o seu Ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém da sua vida Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu E a lua linda Vamos correr com a lua E perceber que ela corre com você Não custa perceber Que ela pode nos guiar Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Vem cá, pode chegar Sou todo seu, todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Vem cá, pode chegar Deixa de besteira É tão maravilhoso nosso amor É tão maravilhoso nosso amor